Ela me cortou de espora, me jogou debaixo da sola da boca Coração do YouTube, o moral de Paratinga Baiga Eu o trate foi embora e não ficou por café Pisou no meu coração e não tira o pé, tira o pé, tira o pé Sempre fui bom laçador, onde eu jogava meu laço Era laçada certeira, mulherada parceira, joguei ela em meus braços O dia de vaquejada, foi pego desprevenido Tava de boa na mesa, chegou a vaqueira e falou no meu ouvido Ela me cortou de espora, me jogou debaixo da sola da boca Coração do vaqueira, ela chicota, chicota, chicota Deu o trate foi embora e não ficou por café Pisou no meu coração e não tira o pé, tira o pé, tira o pé Sempre fui bom laçador, onde eu jogava meu laço Era laçada certeira, mulherada parceira, joguei ela em meus braços O dia de vaquejada, foi pego desprevenido Tava de boa na mesa, chegou a vaqueira e falou em meu ouvido Falou assim ó O vaqueiro perdeu Quem se largou, fui eu Ela me cortou de espora, me jogou debaixo da sola da boca Coração do vaqueira, ela chicota, chicota, chicota Deu o trate foi embora e não ficou por café Pisou no meu coração e não tira o pé, tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E que dinheiro nós não tem E nós não tem, nós não tem Vai, 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 vai Pra cima, tira o pé, tira o pé, tira o pé Andou falando por aí que eu não sou nada bonito Quem foi que disse que eu me preocupo com isso? Beleza, não põe na mesa, todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Me indicar minha palma, o que eu quero é curtir Só sei que o meu beijo Tá dando couro por aí Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem E pra cantar comigo, chega mais barões da pisadinha Mas pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Que bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem E nós pode não ser bonito, mas a gente beija bem E beija bem, e beija bem Que bom aqui só tem um beijo, que dinheiro nós não tem E nós não tem, que nós não tem E nós não tem, que nós não tem E pra cantar comigo, chega mais barões da pisadinha E pra cantar comigo, chega mais barões da pisadinha Guilherme Silva Felipe Barão Rodrigo Barão Obrigado, que Deus abençoe Muito obrigado, meu irmão E vocês o meu DVD Show de bola Uma alegria imensa, viu? Sucesso Eu escrevi seu nome no ouvido local Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê A mulher Do levar da roupa tem uma foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você eu não tenho alegria Não vejo a escuridão, só vejo a luz do dia Minha dona é você Minha dona é você Para o primo Ele vem de amarelo E fica adormecido feito cão sem trono Minha dona é você Mas você não percebe O bicho que não vê Eu sou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver no amor Isabelle, no amor Não é boa Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver no amor Isabelle, no amor Não é boa Eu escrevi seu nome no vidro do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você E você não vê Olha aqui no seu guarda-roupa Tem uma foto sua Fica imaginando você toda lua Só eu e você Sem você Sem você eu não tenho alegria Eu não nasci pra sofrer Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabelle, perdoa Isabelle, perdoa Vamos viver no amor Isabelle, no amor Não é boa Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Saber, perdoa Saber, perdoa Vamos viver no amor No amor E não é boa Don't hurt me No amor What's up Baby, don't hurt me Don't hurt me Tira o pé Tira o pé Tira o pé, baby Na cima dele Passa Passa Vai Pegue da que seu par Alô galera que gosta de paredão Bateia, bota no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um paieiro Caminhando a cavalo E como o velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco Pra curtir o poção Louco, louco Louco de montão A galera vai dançar Comigo esse refrão Chega mais Beto Elixis Louco, louco Louco, louco Louco de montão A galera tá chamando Pra curtir esse refrão Louco de montão Louco, louco Louco, louco Louco, louco Louco, louco Louco, louco Louco, louco What's up, baby, don't hurt me Don't hurt me Sucesso, a sua felicidade A sua felicidade, a sua felicidade A sua felicidade, o meu amor se vira Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa dos meus negros Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa dos meus negros Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero só beber Vem me balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dizendo ela que eu quero só beber Eu bebo pouco, bebo com outro qualquer Eu bebo pouco, bebo como outro qualquer Me largou e foi embora pra bem longe Me largou, me largou, minha mulher Só bebo sexta, bebo sábado e domingo E na segunda eu bebo só pra rebater Terça e quarta, quinta e sexta eu bebo em casa Ela me diz que eu só quero só beber Me largou, me largou, me largou Me largou, me largou, minha mulher Me largou, me largou, me largou Me largou e foi por causa dos meus pés Olha o balançado meu patrão Me largou, me largou Me largou só por causa dos meus pés Prepara o laço, joga nela e puxa, puxa, puxa Puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e põe, vem Vai, vai, é que ele solta Trota, chicota no forró Aô bagaça Tio pé, tiro pé Regulei o meu som Tô a fim de moer Quero cair na farra Hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana Já fico querendo lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa Já fico de olho querendo laçar Prepara o laço Joga nela e puxa, 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 puxa Puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz, vem Prepara o laço Joga nela e puxa, 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 puxa Que ela vem, dá um trato nela E chama de meu bem Leva ela pra casa e faz Prepara o laço, joga nela e puxa E puxa, e puxa, e puxa Que ela vem, dá um trato nela E chama de meu bem Leva ela pra casa e faz Prepara o laço, joga nela E puxa, e puxa, e puxa Que ela vem, dá um trato nela E chama de meu bem Leva ela pra casa e faz Toma, toma, toma Ó o balançado, meu bem Segue, let me sirva, meu irmão Figura que eu quero ver, meu bem Um abraço especial ao meu vereador Rodrigo Pernambuco Tamo junto, tamo junto Alô minha amiga, Adila Farias Traz uma caixa, essa mineira aí, bora dançar Um abraço especial A galera do som automotivo que toca Igreja, Glebre Silva Júnior Mota gravando ao vivo Em nome de Chantão Produções Em nome de Soares Produções Ó o balançado Ó o balançado Estourou mais uma, estourou mais uma É garantada, menino Soares Produções Olha bebê, eu não quero nem saber Sem essa de amar, só não quero é sofrer É só balada Rave, reluada Novinha na sentada Se liga e na pegada Eu vou sair, o paredão já tá ligado Um batizap ativado Eu vou pegar geral Sem liga na história Esperem um instante Prepara o coração que vai comercializando Oh Lady, Lady, Don't Die E pra cantar comigo, chega mais Negão Chandon, é o nome dele Oh Lady, Lady, Don't Die Oh Lady, Lady, Don't Die Oh Lady, 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 Don't Die Olha bebê, eu não quero nem saber Sem essa de amar, só não quero é sofrer Hoje é balada Rave, reluada Novinha na sentada Se liga e na pegada Eu vou sair, o paredão já tá ligado Um batizap ativado Eu vou pegar geral Se liga na história Espere um instante Prepara o coração que vai comercializando Oh Lady, Lady, Don't Die Oh Lady, Lady, Don't Die Oh Lady, Lady Mais uma canetada dele Eu vou sair, o paredão já tá ligado Respeita a presa, ela fala Oh Lady, Lady, Don't Die 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 Oh Lady, Don't Die Soares Produções de Xandão Produções Júlio Mota gravando o filme E o Florições Espere da empresa, Vavá Valeu meu irmão, que Deus abençoe Obrigado por ficar aqui com nós Você negou o Xandão, meu irmão Valeu, Guilherme em cima Show Essa é das boas E segue o Leve Silva, meu irmão Segura que eu quero ver No porta-bala do Xandão No instante dela eu estou sofrendo No instante dela eu não tenho paz Outras mulheres estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Gostos parentes não quer nosso amor É um dilema, pois amamos demais Outros caminhos não me interessa Amor de outra não me satisfaz Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém Peça a nossa viagem Você viaja no porta-bala O Xandão Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém Peça a nossa viagem Você viaja no porta-bala O Xandão Tira o pé Tira o pé Tira o pé O porta-bala do carão é confortado Grande comporto oferece o meu amor Muito macio e com o ar-condicionado Pra distrair o lindo televisor Ou toca a fita com o som apaixonado Nem tudo isso além dos beijos que ele ouve Aqui distante vamos viver sossegado E agora é o som de ninguém mais santo A lua fala meu bem, tenha coragem Mais dois de ti ou seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém me peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet No porta-malas do Chevrolet Agora quem sabe vai cantar comigo Pra todos os cachaceiros e apaixonados Apaixonado por você E dessa vez o tempo pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair no armadilha Eu sou preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me beijar e me abraçar Feito um gole de cachaça E embreado o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito E eu quero ouvir só vocês Pra ficar bonita a galera do chapéu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, 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 ai O amor apareceu O amor das coianinhas Bagunçou o que eu tomei Ai, 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 ai O amor apareceu Chove 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 É diferente dos iguais Chicota, 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 bam Alô galera que gosta de paredão Bater a botar no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um banheiro Curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu to louco pra discutir o forrózão Louco, 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 louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha lá, chicota, chicota, atualizou meu irmão Te segue, Lerne Silva Segura que eu quero ver meu irmão Alô galera que gosta de paredão Bater a botar no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu to louco pra discutir o forrózão Louco, 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 louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Want a love, baby, don't hurt me, don't hurt me no more Want a love, baby, don't hurt me, don't hurt me no more Senta de mim, deita de mim, finge que cê tava louco, mente pra mim, foge de mim A gente jura que não conta desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, vai, é que ele é seu, vai, tira o pé, tira o pé Segura que eu quero ver, meu irmão Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Doite passada saiu com suas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, bezei até que ia me bloquear Vem com a Nobel, fica louca, quer beijar na boca Dando papai que você vai sentar Vai, senta de mim, deita de mim, finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Vai, senta de mim, deita de mim, finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais! Viu do piseiro E abra o mal e solta o sopão Viu do piseiro e Guilherme Sirius E tira o pé, tira o pé Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora é só balada, só vivi de revoada, não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe fica louca, quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Vai, senta de mim, deita de mim, finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe fica louca, quer beijar na boca É louca pai que você vai sentar Vai, senta de mim, deita de mim, finge que cê tava louco, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais beijar tua boca E não deixando traduções Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Vai, vai, é Guilherme Silva Olha a chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé Ô balançado, meu patrão, é Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha eu de novo, tô sapecando e beijando gostou Dança e dança e dança Quebra no forró É Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Ó o balançado, ó o balançado Dessa vez eu achei que ia dar certo Me casei de novo e larguei o boteco Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Mas depois de um tempo casado Barça não me dá moral Me largou pela rede social Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha eu de novo, solteiro no meio do povo Pintinho saiu do ovo, tô sapecando e beijando gostou Olha chicota, chicota, chicota no forró Ó o balançado, quebra, quebra Chama meu teclado dele Você é cigania, dona do meu coração Você é cigania, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano, amor Mas vou pedir a sua mão Hoje a noite eu vou falar pro seu pai Que eu quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Mas eu estou pensando Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é cigania, dona do meu coração Você é cigania, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Chama meu gasteiro Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia De noite, de dia, não quer mais parar Eu boto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Quer sair comigo, vai ter que me dar Quer beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Puxa, Renatinho Olha, Chico, tira o pé, tira o pé, tira o pé Chama a minha banda Dois pra lá, dois pra cá, irmão dos nós Segura que eu quero ver, meu irmão Em nome de Xandó Produções Em nome de Soares Produções Guilherme Silva no forró, dança, dança Show E nasci em um creme rodeado de ser, que acabou jogando um serpão De barriga, corpio como rural, e não conseguia ser da luta manchada A minha infância ficou sem você, criado na nação, rodeado de amor E desde um pequeno batalho para a rua, na minha vida eu vou faria o meu amor Bora, safone Bora, safone Bora, safone Bora, safone A minha infância ficou sem você, criado na rua, na minha vida eu vou faria o meu amor Da minha infância ficou sem você, criado na rua, na minha vida eu vou faria o meu amor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Balança, balança, balança. A chuva bateu na telha, rolou e caiu no chão, misturou-se com meu pranto e inundou meu coração. Chuva grossa de saudade, cheio de solidão, tô mergulhando de amor no oceano de paixão. Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade, vento da minha janela, chuva molhando a cidade. Enxurrada de tristeza, caindo do meu olhar, coração nessa incerteza, suspira pra não chorar. Bate assim meu coração igual barulho da anguqueira. Lágrimas de solidão, pinga-pinga a noite inteira A chuva passa depressa, água de minha saudade E resplandecer meu peito, o sol da felicidade Uh, 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 uh Tô aqui pensando nela e brigando com a saudade Dentro da minha janela, tu vamos olhando a cidade Enxurrada de tristeza, caindo no meu olhar Coração nessa incerteza, suspira pra não chorar Uh, 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 uh É Júnior, volta gravando tudo, meu irmão Tote que balança, balança Então me chote, então me chote Pum Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente De paixão e desenhano, estou ficando doente Só tristeza e saudade, é o que meu peito sente Estou sofrendo demais Estou sofrendo demais Por você viver ausente Já estou ficando Oh, oh, oh Quai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, 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 ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Ó óbvio Oh, vida, da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu E a noite, noite e dia, seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente, ai meu bem Longe dos carinhos teus Ai, 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 longe dos carinhos teus Oxa, relativa Ô mulher dos meus encantos, ó paixão da minha vida Preciso dos seus abraços, minha dama preferida Quero cair nos teus braços, pro resto da minha vida E serei o mais feliz, ai meu bem Junto com você querida Ai, 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 junto com você querida Ai, 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 ai Ai, 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 pois te amo loucamente Tomem de forró Vai, vai, é que é que se eu vá A nova dancinha do Tik Tok Fiquei doidão Porra bomba de virita e as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila e as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido 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 Meu botão tá turbinado, 1.8 Doido doido pra molhar o biscoito Doido doido pra molhar o biscoito Doido 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 Fiquei doidão, soou uma copa de birita e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a seta preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo O abração, a galera da Biserra, Móveis, Eletro Fala, meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Correndo atrás do dia do seu cafrimento Correndo atrás dela doido pra passar o mar Correndo atrás da Biserra, Móveis, Eletro Seu batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho Bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei no seu batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho Bom é que saudade louca Fizei na bola num momento de bobeira Depois da grande besteira Fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão Embriagado de paixão Peço explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade Eu vi ela feliz da vida Bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho Bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho Bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho Bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho Bom é que saudade louca Pisei na bola num momento de bobeira Depois da grande besteira Fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão Embriagado de paixão, peço explodindo de dor Ontem à noite rodando pela cidade Eu vi ela feliz da vida Bandida nem me lotou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu e eu sentei na sua mesa Fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho Bom é que saudade louca Bebi no copo que ela bebeu Provei do seu batom provei da sua boca Bebi no copo que ela bebeu é que gostinho Bom é que saudade louca E segue lá em cima, meu irmão Segura que eu quero ver, tem Chicota, chicota, chicota E não me chote, não me chote Show!